Hello pessoas! Bom, hoje eu vim mostrar, né, fazer um vídeo de utilidade pública pra vocês Porque todo mundo sabe que quem tem iPhone sofre muito com bateria A Apple ainda não inventou um celular que tenha muita bateria Então a gente sabe que a bateria do iPhone, ó, não dura nada Então hoje eu vim aqui, ó, sempre conectado, né, no carregador, sempre Então hoje eu vim aqui ensinar pra vocês alguns truques que eu uso e que dá muito certo Pra economizar a bateria do celular Mas antes, não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais Que eu sou Fafrão Zeroli em tudo E é isso, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês Então já dá aquele like pra fortalecer a nossa amizade E se inscreve no canal Bora pro vídeo Bom, meus amores, minha primeira dica pra vocês é desabilitar os aplicativos Fabiane, como que desabilita os aplicativos? Vou mostrar pra vocês agora, é super fácil e rápido E ajuda muito, muito, muito a economizar bateria Amores, então vocês vão em ajustes Celular E aí você vai desabilitando todos os aplicativos que você sabe que não vai usar naquele momento Ou que você não usa frequentemente Isso ajuda muito, muito, muito a economizar bateria Vocês não tem noção E o que vocês forem usar, né, deixa conectado Bom, a segunda dica pra vocês é Deixe as abas do aplicativo abertas Sério, Fabiane Sério E eu já vou explicar o porquê Bom, tem muita gente que pensa que fechando todas as abinhas do aplicativo Isso faz economizar bateria Mas muito pelo contrário Toda vez que você fecha as abas e quando você vai entrar no aplicativo de novo Ela vai gastar mais bateria até reabrir tudo que já estava aberto Então deixa elas abertas que ela fica congelada ali Bom, a minha terceira diquinha é Deixe o celular em modo avião Mas, Fabiane, se eu deixar em modo avião eu não vou receber ligação Gente, só deixa em modo avião quando você estiver em casa E sabe que ninguém vai te ligar Então deixa o seu celular em modo avião Bom, a minha próxima dica é Desligue o Wi-Fi quando estiver na rua Aquele momento que você sabe que você não vai usar o Wi-Fi Desliga o Wi-Fi Porque se você ficar andando com o Wi-Fi ligado na rua Ele vai ficar o tempo inteiro procurando redes disponíveis pra você Ou seja, isso vai fazer com que gaste a bateria mais rápido Então sempre que você sair na rua Lembra de desligar o Wi-Fi Que isso gasta muita bateria Vocês não tem noção Então é isso, bora pra próxima dica Bom, a próxima dica é Diminua o brilho da tela Sério, gente, isso ajuda demais Vocês não tem noção Aquele momento que eu tô com 20% Que o coração dispara Eu tiro o brilho todinho da tela E isso faz com que a bateria do meu celular dure muito, muito mais Tirando todo o brilho da tela Ou deixando o intermediário Faz a bateria durar muito, muito mais E eu uso essa dica sempre Bom, e a última dica que é a mais fácil e mais óbvia É... Coloque o celular em modo de economia de bateria E pra quem não sabe como faz, é só ir ajustes Bateria E ativar o modo de pouca energia E pronto Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado muito desse vídeo E que ele ajude demais a vocês Eu uso todos esses truques que eu falei pra vocês no vídeo E ele me ajuda demais Então eu espero que ajude vocês também Então se... Então se você gostou desse vídeo Dá bastante like aí Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Pra as amigas também poderem economizar a bateria desse bendito E é isso Até o próximo vídeo Beijo e tchau